O que que tem a porta? Hã? Quer fechar? Fecha lá! Ah, deixa ai que depois o pai fecha Sei lá! Acho que ele quer fechar e troco sim Tô Tô Tem mais um Doze mesmo, só achei um ataque, achei uma pump verde Tá bom Tô levando três Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mais mini aqui É, deixa o Zerp e leva os minis Tem seis minis aqui O Shieldão tá onde? O Shieldão tá dentro da casinha pequena aí Level Zerp, tem mais Shieldão Não sei quanto você tá levando Dois, tô com três agora Levels minis Tem seis minis aqui Tem três dentro da casinha E três aqui do lado do caminho Tchau 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 Mas só precisa mais doze nem melhor Tô levando seis minis já O que é isso? Vamos lá. 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 Olha o cara aqui. Vamos lá. 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 Pula. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.